A Fundabem, Fundação Pato Branquense do Bem-Estar, atendeu mensalmente ao longo do ano mais de 130 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. São moradores de 14 bairros da cidade. Foi um ano de retomada das atividades presenciais após dois anos afastados pela pandemia. Foi um ano muito bom, nossas crianças não tiveram casos positivos do Covid, então a gente só tem que agradecer mesmo o ano maravilhoso de 2022 que a gente teve. Os estudantes aqui participam de projetos e oficinas. Os professores são voluntários que dedicam seu tempo e repassam seus conhecimentos. As atividades são realizadas em contraturno. Um período eles ficam nas escolas e no outro aprendem muito por aqui. Para que a entidade continue atendendo tantas crianças e adolescentes em 2023, a ajuda da comunidade é fundamental. A pessoa pode vir doar um pouquinho do seu talento, o seu donzinho que está escondido lá, compartilhar com as crianças. Pode estar doando material escolar, roupa, calçado, produto de higiene e pode também através dos boletos solidários. Entre em contato no nosso WhatsApp, no 4698407 4152. A doação é espontânea, é do valor que a pessoa pode estar doando e vai estar contribuindo, ajudando a manter as 132 crianças da instituição. Outra entidade que faz a diferença em Pato Branco é a ONG Remanso da Pedreira. Aqui, o ano de 2022 foi de atendimento a 120 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, moradores de 5 bairros da cidade. São as ações voluntárias que ajudam a manter as atividades, professores que ministram aulas de balé, circo, teatro, informática e muitas outras. Foi um ano que a gente conseguiu começar e terminar, é cheio de atividades, com muitos voluntários, muitas oficinas, projetos. Esse ano a gente ganhou o FIA Estadual, a Lei Rouanet, então assim, a gente conseguiu colocar em prática o que por dois anos ficou ali no sonho, na vontade, na expectativa e em 2022 aconteceu. Atualmente, a ONG Remanso da Pedreira conta com 15 funcionários e mais de 40 voluntários. Este ano, não haverá férias coletivas aqui. A ONG segue atendendo as crianças nas próximas semanas. E quem quiser ajudar a manter as atividades no ano que vem, pode entrar em contato pelas redes sociais, Instagram e Facebook, ou pelo WhatsApp 469 9981 9983. O Remanso vive 100% de doações, de projetos, de ajuda, seja ele do voluntário que vem aqui fazer uma atividade, ajuda financeira, ajuda com alimentos, quer fazer um lanche especial. A gente tem o projeto Aproximar também, que a gente quer levar agora em janeiro as crianças ao cinema. Então, tem várias formas de ajudar, né? A gente tem o projeto Aproximar também, que a gente quer levar agora em janeiro as crianças ao cinema.